A gente trabalha muito com a formação de touros, né? E o rodeio depende do que? Peão e boi. A base disso aí sai daí. Depois vem tudo, vem o locutor, juízes, estrutura, fogos. A gente vai partindo disso aí, mas a base é o touro contra o peão, né? A disputa disso aí. É verdade, porque você me fez pensar uma coisa que eu ainda não tinha pensado no rodeio. O rodeio hoje é uma festa, não é um evento. É. Mas o rodeio mesmo, você pode pegar uma fazenda, fechar ali um peãozinho seu, um boi e chamar os carros, vamos lá pra você ver montar. A maioria dos peões começou o quê? Montando em gado de leite, curralzinho fechado, gramado, marrando um boi no pasto. Começou de jeito a história, muitos. Vamos falar 99% é de jeito. Ninguém tava na academia, ninguém tava num clube, falou assim, eu vou ali montar num boi. Não, eu tava lá. Começou numa coisa mais ou menos bagunçada na fazenda, aquela disputa, vamos montar nesse cavalinho, eu mesmo, quando comecei a montar, comecei a montar em cavalo, meu pai chegou pra mim, 13 anos de idade, eu falei assim, pai, eu quero um cavalo. Falei, vamos lá na fazenda, vou escolher um pra você. Tá bom. Mandou os peões fecharem os cavalos, viu uma potra, turdilha, falou assim, eu quero aquela. Mandou o peão laçar, laçou, trouxe o cabreço pra mim, falou assim, agora você monta nela e doma. É o primeiro desafio que você vai ter na vida. Caralho, moleque. Eu peguei essa potra e montava nela e caia do outro lado, e montava nela e caia do outro lado, e saia no passo, não sabia nada. 13 anos de idade, 14 anos de idade. Comecei, aí passou um ano, mas acho que ela acostumou comigo, ela desistiu de pular comigo. Você demorou um ano pra domar ela? Um ano, pra ela ficar mais ou menos andável. Eu lembro de vários tombos até hoje que eu tomei dela e... Chama a Pantera. Vixe, pretinha. Mas seu pai foi firme, hein, mano? Turdilha, quase. Mas seu pai não teve dó, não, né? Hoje os moleques de 13 anos aí, pai e mãe, protege todo tanto. Rapaz, minha história, meu pai morreu... E aí, pai e mãe, 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 mãe,